Olá, muito bom dia! Estou aqui para trazer mais um vídeo para o canal Planta Terapia. Dessa vez eu vou fazer uma poda e o reprantir numa matriz de rosa do deserto, linda! Mas ela está com dois galhos grandes e eu vou fazer a mudança do substrato e vou podar os dois grandes, que é para fazer a copa arredondada. Aí vamos para o vídeo. Espero que vocês assistam o vídeo todo, fiquem comigo até o fim, prestem bem atenção para aprender, quem ainda não sabe. E vamos para o vídeo. Olha o jeito que ela está. É de buquê, toda florida, as flores lindas, vermelhas, a veludada, mas é obrigado eu fazer, porque com esse tanto de flor, ela já está com o galho mole, caindo. Quando ela estiver grande, com o galho crescer mais, aí vai entostar, embarcar na hora que estiver cheia de flor. Por isso eu vou mudar ela de substrato e vou logo aproveitar e fazer a poda. Vou mostrar para vocês os materiais que eu vou usar. A faca, o álcool, que é para limpar, fazer a limpeza da faca, o papel higiênico, que a gente precisa também. A cola instantânea, viscosidade número 2, que é a número 3, é muito grossa e a número 1 é fina, então é a 2. Vou usar a praquinha de identificação, porque se a gente mudar de substrato e não botar a praca, a pessoa perde a cor, não vai saber, só quando ela vir a nova floração. Então, a gente bota, a pessoa bota logo bem aqui, penduradinha, que aí não perde, se botar no substrato, perde. Essa aqui é uma matriz vermelha de buquê, já fiz a praca. E ela é do lote 5, ela é a número 5 desse lote. Aí, uso também, essa linha aqui, que é de fazer e amarrar as plaquinhas, viu? Um tubo grande, dá para muitas plaquinhas. Isso tudo a gente precisa, na hora. E a caneta permanente, que é de fazer a plaquinha, fazer as anotações na placa. Mas, como eu já fiz, ela está só aqui, porque as outras que eu vou plantar ainda não tem, não fiz. Aí, vamos começar aqui o processo. Primeiro, você embebe aqui o papel higiênico, pode ser papel toalha, um paninho limpo. E a limpa, a faca bem limpinha, que é para não entrar bactéria, fungo, para não dar fungo na sua planta. Aí, meu pessoal, eu queria saber para vocês, quem tem medo de podar a rosa do deserto com flor? Quem é que tem essa coragem? Pois eu tenho. Sabe por que eu tenho? Porque eu sei o resultado da poda. Ela vai fazer uma copa bem arredondada, e aí vai vir mais flores. Que a rosa do deserto só bota flor na ponta do galho. Como ela tem cinco galhos, aí vem cinco buquês. Se ela ir para dez, aí vai ser dez buquês. E assim, por diante. Quanto mais você podar ela, mais ela faz a copa e mais vem flor. Então, nós vamos podar. Eu não vou podar muito baixo, porque eu quero que ela fique empareada com esses aqui, com esses outros galhos aqui. Ou já estão aqui dessa altura. Aí, eu vou podar aqui, que fique igual. Fazer bem pertinho o corte da gema. Isso aqui se chama gema de brotação. É o lugar que vai cair nas folhas. Aí é onde vem o novo galho. Os brotinhos nascem tudinho aqui. Aí, eu vou cortar bem aqui. Isso aqui eu vou fazer uma estaca. Aí, eu vou cortar esse outro aqui. Bem aqui. Esse aqui já tem dois galhos. Vai dar uma estaca. Beleza. Olha os copinhos que eu vou fazer. As estaca aqui, ó. Tudo furadinho. Olha. E enche ele bem aqui de substrato. Aí, para cima, bota só areia. Areia grossa. Aí, tira todas as folhas. Eu estou fazendo meio que sem um vidro. Dois vidros em um. Tira todas as folhas, botões e flor. E bota na areia. Morri com a água oxigenada. E fica aguando uma vez por semana. Porque se aguar demais, o galho morre. Quando eu for plantar, eu mostro para vocês. Só porque eu estou adiantando logo. Mortando. Sim, podei. Ficou a egema aqui no lugar bom para nascer o galho. Agora, eu venho aqui. Seca a seiva. Aí, venho com a cola. Basta uma gotinha. Só uma gotinha. Bota aqui. Espada é pronta. Está selada. Agora, nós vamos mudar ela de substrato. Tirar esse substrato aqui por cima. Ele está adubado. E é bem granulado. E vamos tirar ela do vaso. Dar uma batidinha. Para ela soltar. Queria tanto que ela saísse com o torrão inteiro. Mas não sei se vai sair. Porque meu substrato é bem drenante. Dá um trabalho. Mas a gente vai dar um jeito. Não disse que não saia inteiro. Mas olha aqui o tanto de raiz. Eita, mas está uma beleza. Minhas plantas estão tudo enraizadinhas. Olha aí o jeito. Olha aí. Só raiz de alimentação. Essa aqui eu vou tirar. Porque ela vai ficar arriba do substrato. Essa daqui também eu vou tirar. Mas só depois. Não é agora. Essa daqui ela está do lado errado. Eu vou fazer um jeito para ela vir para cá. Então deixa ela mesma aí. Olha aí. Está bem enraizada. Agora vamos montar o vaso. Não vou lavar com nada. Porque não tem doença nenhuma. Planta sadia. E aí eu só vou fazer a drenagem aqui. Vou botar aqui, que é para não eliminar o farelo de terra. Colocar aqui. Até uma altura boa. Que a água bata e escorra logo. Não fica acumulada. Rosa do deserto não pode ficar dentro da água. Tem que ficar só úmido. Não pode ficar encharcado. E essa rosa é linda. Eu quero que vocês vejam de perto. É porque o celular não foca do jeito que é a rosa. Fica sempre diferente. Pronto. Está feita a drenagem. Agora eu venho com o substrato. Colocar aqui o substrato. Já está pronto. Porque eu mudei muita rosa ontem. E aí eu já deixei pronto. Mas para quem não sabe, o substrato aqui é a base de casca de arroz, costida, carvão titurado. É paú de palmeira, coco babassu. Não é de coco da praia, não. E é serragem de madeira e serra fileira. É o mesmo material que eu sempre uso. Não mudei ainda porque é um substrato bom e está dando resultado. E por isso que eu não mudei. E continuo no mesmo. Minhas plantas estão lindas. E o calcário que não pode faltar. Que é o dono responsável por esse enraizamento. Desculpe a gagueira. Esse enraizamento. Aí agora eu venho com o superfíntico, que é um adubo para floração. Para quando a raiz chegar aqui, já encontrar. Mas tem que botar uma camada de substrato para não queimar as raízes. Agora vamos acomodar ela aqui. Ela tem uma raizona aqui muito esparrosa. Mas nós vamos dar um jeito aqui e vai dar certo. Botar mais substrato para ficar mais alta. Pronto. Agora vai dar certo. Ajeitar as raízes bem ajeitadinhas. Está linda aqui. Agora vamos botar substrato. Aqui nos laterais do vaso. Que é para ela ir se afirmando. Essas raízes aqui, que eu vou tirar depois. Eu não vou deixar elas dentro do substrato. Elas vão ficar fora. Prepar mais um pouquinho. Vou botar bem aqui debaixo dessa raiz também. Ela vai ficar um pouco fora. Essa daqui também vai ser cortada. Porque ela está laçando a outra. Pronto. Está plantada. Agora eu venho com calço. Que é um adubo orgânico. Que é a farinha da casca do ovo. É orgânico, mas é muito bom. Faz engrossar o caldeque. Porque tem calço. A planta precisa muito de calço. Aí vou repetir o mesmo processo que eu faço. Pode ter alguma pessoa que diz assim. Mas ela repete direto. Tem que repetir. Você sabe por quê? Por quê? Tem muitas pessoas que não aprendem da primeira vez. E tem muitas pessoas novas entrando no canal. E aí é por isso que eu explico desse jeito. Aí ela vai ficar na sombra. Debar do sombrite. Não é na sombra total. Mas é debaixo do sombrite. Com 15 dias eu venho com a camada de esteco de gado. Costido. Boto por cima. Porque o esteco de gado tem nitrogênio. E é bom para floração. E é um adubo excelente. Adubo orgânico. Dos melhores que tem. Aí quando tiver com 60 dias de... Hoje nós estamos fazendo aqui o repartir. No dia 1º de outubo. Quando tiver com 60 dias. Aí eu começo a adubação. Com adubo balanceado. De manutenção. Dou três adubadas de 15 em 15 dias. Com 10, 10, 10. É o NPK. Ele é balanceado porque... O nitrogênio é 10. O fosco é 10. E o potássio é 10. Então ele é igual. Aí depois que você fizer a adubação. As três adubação com esse NPK. Aí você começa com a forte flor. Três adubação também. E entre um intervalo e outro. Se você estiver adubando com o NPK ou com a farinha de osso. Coloca uma colher de farinha de osso. Que ela é boa para floração. E para flores ficarem fortes. Não cai logo. E fica bem viva a cor. Fica uma planta bem nutrida. Desse jeito que eu estou lhe falando. Faça desse jeito para você ver. E não deixar de botar o remédio. O inseticida, a carecida. Para a planta não adoecer. Eu faço aqui também a manutenção. De oito em oito dias eu faço. Se não tiver nem a praga. Você pode fazer só de 15 em 15 dias. Mas não... Você faz a primeira adubação com chofe. Com 15 dias você faz com óleo de ninho. Aí quando tiver com 15 dias aí vem para o chofe de novo. E vai fazendo assim. Agora se já estiver doente. Você coloca de oito em oito dias. Não tem nada a ver com adubação. Você escolhe... Por exemplo. Você aduba ela quarta-feira. E domingo ou... Sábado ou domingo você bota o remédio para as pragas. E é assim. Não bota tudo no mesmo dia não. Escolhe três dias. Quatro dias de uma para a outra. De um para a outra. E pronto. Aí você vai ter uma flor robusta. Bem nutrida. Fica forte. As pragas vêm. Ela não afeta nada nela. As folhas ficam lindas. As flores não param mais de botar. Antes de acabar a floração vem outra. E é desse jeito que eu faço. Aí... Para quem gostou do conteúdo. Que não é escrito. Se inscreva no meu canal. Compartilhe com seus amigos. E pode deixar também o joinha. Que o joinha é que faz o vídeo ir para frente. E os comentários. Vocês podem comentar também. Dizendo a cidade que mora. Dizendo o que que quer aprender. Que aí eu respondo nos comentários. Pois é. Esse vídeo aqui. Que eu fiz agora. Eu já vou encerrar ele. Mas logo, logo vem mais. Fica todo mundo com Deus. Tenha uma boa semana. Que hoje é segunda-feira. É o dia de começar. Já começou. A luta. Para quem trabalha. Não é obrigado a ser só uma profissão. Para quem trabalha também na rosa do deserto. Que aí é que tem serviço. Ninguém não para. Nem um minuto. Toda hora tem uma planta para mudar. Tem uma planta para apaldar. Tem uma semente para sanear. Tem um substrato para fazer. É regando todo dia. Porque a rosa do deserto. Todo dia você tem que regar ela. Não vá nessa conversa de rosa do deserto. Não precisa de água, não. Tem que ser um substrato drenante. O vaso bem furado. Para não acumular água. E todo dia você aguarda. E botar no sol. No sol. No sol pleno mesmo. Só deixar ela na minha sombra. Ou na sombra com onde é mudada de substrato. Deixa só uma semana. Ou quando faz um enxesto. Mas não. Tirando disso. É no sol pleno. Que eu cultivo as minhas aqui. Botar na sombra. Ela não vai para frente. Ela não vai se desenvolver. Dá praga. Fica amarela. Não cresce. E é isso, meus amigos. Fique todo mundo com Deus. Um abraço bem forte. E até o próximo vídeo.